Uma onda de violência se espalha pelo Equador. O país está em estado de exceção e decretou também um conflito armado interno. A medida permite que tanto o exército quanto a polícia combatam as facções armadas. O Itamaraty monitora uma denúncia de que um brasileiro esteja entre as pessoas sequestradas. Os preços internos do algodão em pluma começaram um ano enfraquecidos. Nos oito primeiros dias de janeiro, o indicador com pagamento em oito dias recuou 2,4%, fechando a R$ 13,00. Bom, nós tivemos um problema com a exibição da reportagem sobre a situação no Equador. Apenas me avisem se a gente pode chamar a reportagem correta agora ou não. Se não, a gente vai... Vamos fazer o seguinte, então daqui a pouco a gente vai trazer essa reportagem que contextualiza um pouco da situação no Equador. Antes disso, eu vou trazer agora o Rodrigo Reis. Nós convidamos o Rodrigo, ele que é especialista em relações internacionais, justamente para fazer uma análise, Rodrigo, sobre a situação que acontece no Equador, que é uma situação realmente muito grave e que chamou a atenção da comunidade internacional. Para a gente contextualizar, né? O que está acontecendo por lá neste exato momento? Boa tarde, Jonathan. Obrigado pelo convite. A situação no Equador é uma situação bastante crítica no momento, né? Dado um movimento generalizado de violência, né? Nos parece que o Estado está perdendo grande parte do controle sobre as prisões e sobre as gangues, tendo uma situação que começou a se desencadear de anos para cá, né? Isso é uma situação recente relativamente no Equador, um país que era razoavelmente pacífico anteriormente, mas agora encara aí uma onda de violência, como as imagens que a gente pode ver, né? E o que aconteceu recentemente, que foi uma invasão, né? Uma emissora de TV no qual os criminosos entram ao vivo no ar, armados, né? E essas cenas correram aí sem sombra de dúvida, as mídias sociais, TVs e etc. Dado o nível de violência e a audácia desses criminosos de fazerem um movimento como esse. Rodrigo, continue com a gente por gentileza, porque agora sim a gente vai exibir aquela reportagem que contextualiza e traz inclusive imagens sobre o que está acontecendo por lá. O clima de medo domina o Equador. Na cidade de Guayaquil, uma emissora de TV foi invadida por homens armados que fizeram os funcionários reféns. O caso é investigado como o ato de terrorismo. A polícia retomou o controle da emissora e prendeu os invasores. Ninguém ficou ferido. Em uma cidade vizinha, um carro da polícia foi alvo de uma explosão. O Equador entrou em estado de exceção depois que o chefe de uma das maiores facções criminosas do país fugiu da cadeia. Segundo as autoridades, vários policiais foram sequestrados. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também recebeu uma denúncia do sequestro de um brasileiro que mora no Equador. Tiago Allan de Freitas, que tem uma empresa lá no país, foi levado pelos criminosos em meio à onda de violência. O filho dele denunciou o sequestro nas redes sociais. O meu pai foi sequestrado e enviamos todas as coisas que tínhamos. Não temos mais. Por isso, recuo a vocês que me ajudem com o que têm, com qualquer valor. É muito bem-vindo que seja um dólar, dois dólares, porque precisamos de verdade. Estamos desesperados. Não temos como fazer. O Itamaraty informou que apura o caso e que está em contato com as autoridades locais. Pois é, é uma situação realmente difícil que acontece no Equador. Como eu disse, se mobiliza já a comunidade internacional, porque a segurança pública do país realmente é em crise, em colapso nesse exato momento, né, Rodrigo? E agora a notícia é de que tanto os Estados Unidos quanto a Argentina já ofereceram apoio ao Equador na tentativa de restabelecer a segurança na região. Esse ponto, a questão da segurança, é um tema sensível por lá? Sem dúvida, Jonathan. É um tema bastante sensível. Ele foi, de certa maneira, o principal foco do recém-eleito presidente Daniel Noboa. A plataforma do presidente, do candidato à época, era uma plataforma muito voltada a demarcar território, realmente tomar ação em relação à violência. E principalmente a questão das gangues, né, que permeiam todo o país. Então, o empresário, né, bom, acho que é interessante ressaltar, ele é um empresário de 36 anos, um outsider da política, né, e ele foi eleito após o assassinato do candidato presidencial, Fernando Vilavencio. Então, é uma sequência de ações que estão acontecendo, né, como você próprio falou, uma questão de segurança pública, um possível colapso, né, uma perda de controle do Estado, realmente, da situação do Equador nesse momento. E esse estado de violência, né, agora muito preocupante, devido também à fuga, né, de um dos principais líderes de uma facção criminosa, né, chamada Los Loschenos, né, então ele, o nome dele é Adolfo Macias. Então, existe nesse momento, né, uma catada, uma mobilização muito grande do Estado equatoriano para poder localizar, né, o chefe de uma das principais gangues que simplesmente desapareceu, né, das telas antes de ser transferido de uma ala da prisão à outra. Então, a gente pode ver que essa fuga, né, desencadeou também, escalou de certa maneira aí toda a questão, né, entre o conflito entre as gangues, a política e essa retomada de controle que o recém-eleito presidente Daniel Noboa vai tentar fazer agora nas próximas semanas. Pois é, eu falei há pouco do apoio dos Estados Unidos e da Argentina. A Argentina, inclusive, disse que está disposta a enviar forças armadas para o Equador na tentativa de restabelecer a paz na região. Você acha que isso, de fato, poderia acontecer? Você ter a intervenção de um outro país na segurança pública diante desse cenário que a gente está acompanhando? Olha, Jonathan, historicamente já existiu, né, momentos no qual um país autorizou a entrada, o apoio internacional, né, mas isso depende muito de uma questão muito sentível internamente. Isso pode ser visto, né, como uma fraqueza do presidente tendo que, né, contar com o apoio externo para resolver um problema interno, tá? Mas, assim, historicamente isso tem sombra de dúvidas acontecer. A Colômbia, né, na década de 90 contou muito com o apoio dos Estados Unidos, tanto na área de armamentos, treinamentos, como efetiva intervenção, né, para poder resolver uma questão do crime organizado, que era muito forte, né, na época do Pablo Escobar. Então, o Equador, ele, sem sombra de dúvidas, vai ter que avaliar isso com muito cuidado antes de tomar uma decisão, né, porque eu acho que ele pode ser visto aí como uma fraqueza ou pode, né, ter esse, contar com esse apoio externo para poder se reorganizar, para poder realmente aí ter pessoal, inteligência e equipamento, né, para poder voltar e realmente aí poder controlar o que está acontecendo atualmente. É, e essa insegurança, ela atinge, inclusive, países vizinhos. É o caso do Peru, que declarou externo de emergência em toda a fronteira com o Equador. Segundo o governo, a vigilância na região será reforçada com contingentes policiais e militares. A medida inclui as regiões do Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura e Tumbes. Peru e Equador compartilham uma extensa fronteira de mais de 1.400 quilômetros. O governo peruano também condenou os atos de violência no Equador. É uma situação difícil para outros países vizinhos também, não é, Rodrigo? Porque, de fato, essa insegurança pode atravessar fronteiras. Sem sobra de dúvidas, né, e eu acho que vale lembrar também que o Equador, ele fica entre dois países com alta movimentação de cocaína, né, que não a maior movimentação de cocaína no mundo. Ele fica localizado exatamente entre o Peru e a Colômbia, né, e a gente sabe que a questão do tráfico de cocaína é uma questão que se aprofunda a cada ano, né, acho que vale ressaltar um relatório global das Nações Unidas agora sobre, especificamente sobre o tráfico de cocaína, é que ano passado definiu, né, o ano de 2023 como um recorde mundial em termos de tráfico de cocaína no mundo. Então, é uma questão muito delicada e, logicamente, essas gangues, elas começam a adquirir, né, um caráter transnacional. Elas não ficam somente no Equador, elas têm presença nos países vizinhos, elas podem se originar, né, no Peru, no Equador, Colômbia, México, obviamente um outro país, né, com muita incidência de gangues, cartéis, né, uma questão de segurança pública que transpassa somente aí o Estado, né, o Estado do Equador. Então, a gente tem uma, no fim das contas, a gente tem uma relação, né, um momento muito delicado, né, que se assemelha, de certa maneira, Jonathan, à década de 90, o que aconteceu na Colômbia com o Pablo Escobar, né, no qual a audácia dessas gangues, dessas facções era tão alta que eles, efetivamente, aí, acho que se confrontavam nas ruas e encaravam o Estado inteiro, um aparato militar de um Estado inteiro, né, por ter tanta estrutura, por ter tanto dinheiro originado, muitas vezes, das drogas. Agora, o que esperar do Brasil na atuação nesse conflito que acontece agora no Equador? Eu acho que o Brasil, ele tende, né, a ter um papel protagonista, ele tende a realmente poder oferecer, né, apoio, seja financeiro, estratégico, militar. Então, acho que o Brasil vai ter um papel, e deve ter um papel, né, na minha interpretação de protagonismo em apoio ao Equador. O Brasil tem, obviamente, a maior capacidade militar, né, se não a maior estrutura e um aparato que pode assessorar, sem sombra de dúvidas, o Estado, né, o país Equador nesse momento. Então, acho que é uma questão agora muito diplomática, né, de se colocar à disposição e poder cumprir com o protagonismo que é tradicional, que é histórico do Brasil em questões latino-americanas. É sempre importante para o Brasil ter essa participação ativa, ser reconhecido e poder atuar para poder fortalecer essa posição aí que, mais uma vez, histórica, muitas vezes, né, de poder interceder e poder auxiliar seus vizinhos quando é necessário. Rodrigo Reis, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Até uma próxima. Obrigado, Jonathan. Até logo. A gente continua aqui com as notícias internacionais. O Exército de Israel já tem a localização exata do...